A ansiedade acabou, rola a bola aqui no Biancão, começa o jogo, Gi, Paraná e Porto Velho Olha o Porto Velho na primeira descida, o Atman tenta a descida por ali, não consegue dominar Força aérea, o Jusimar na bola, passa aquele sabão batendo com carinho, lançamento direto pro gol pra fora O Renan que é alto, vai por baixo, o Gabriel Gabriel, tem falta, defendeu em cima da linha, bola sobra na área, aquele bate e rebate, safa-se o Gi Paraná Bate pra frente o Gi Paraná no mano a mano, dois o Gi Paraná, o Atman dominou Se ele abrir do lado direito, vem complicação, põe a bola dominada pelo Porto Velho pra bater pro gol Gol Preparando a barreira do Gi Paraná, do Porto Velho Está jogando o Gi Paraná com calma Bateu a carteira, vacilou, vai bater pro gol, Gabriel Uma bola venenosa, foi quente, 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 quente Kemerson e Jefferson por lá, na bola Jusimar, bem fechada direto pro gol Por muito pouco essa bola não entrou 10 minutos de jogo Ih rapaz, batida pro gol Ficou a expectativa da marcação de pênalti Ele deu um minuto a mais de acréscimo e encerrou aqui no Biancão A tristeza do torcedor do Gi Paraná Que fez uma festa belíssima, que apoiou o time Mas que não pode parar de acreditar Tá, né?